E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode mudar a sua data de nascimento aqui do Facebook passo a passo 100% atualizado. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Para você mudar a sua data de nascimento do Facebook é bem simples, primeiramente você vai estar acessando o seu Facebook, acessando o seu Facebook você vai estar tocando nos três pontinhos no canto superior direito E vai rolar para baixo até você chegar em configurações e privacidade, clique e clicando aqui você vai estar clicando na primeira opção, que é a opção de configurações E clicando aqui em configurações, vocês podem ver que ele já deu para a gente aqui essas opções, a gente vai vir aqui na categoria de perfil e nesta categoria de perfil a gente vai estar tocando em configurações do perfil E a gente clicando aqui em configurações do perfil, a gente vai estar clicando na primeira opção, que é a opção de privacidade, ok? Você localizando essa opção, você vai estar clicando e clicando aqui em privacidade, você vai estar clicando na segunda opção, que é a opção de gerenciar seu perfil Você encontrando essa opção, toque sobre a mesma e tocando sobre a mesma ele já vai mostrar para vocês as suas informações Ok? Você vai estar rolando para baixo até você chegar em informações básicas e aqui em informações básicas ele já vai estar dando para você a sua data de nascimento, ok? Você vai estar tocando em editar, aqui em informações básicas e clicando aqui em editar, você vai estar clicando aqui nas primeiras opções Vai tocar sobre o dia do seu nascimento e você vai selecionar o dia que você deseja, ok? Vamos retornar aqui, clica novamente, ok pessoal? Ocorreu um bug aqui, então é só você clicar aqui e está alterando aí, ok? Você pode fazer aqui com o seu dia de nascimento, o seu mês e por fim aqui o seu ano, tá pessoal? Mais abaixo aqui, ao lado no caso, você vai poder escolher quem poderá ver a sua data de nascimento, tá? E aqui também o ano que você nasceu, ok pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal